Vira o ente português É a super professora! Joãozinho, não suba nos móveis, não é seguro! É importante tomar cuidado Há perigos por todo lado Que podem fazer um dodóizinho Então se cuidem bem direitinho É a super professora! Um aviso eu vou dar As gavetas não são pra brincar Mantenha fechada pra não se machucar Sophie, mantenha a gaveta fechada Não queremos que alguém esmague os dedos É importante tomar cuidado Há perigos por todo lado Que podem fazer um dodóizinho Então se cuidem bem direitinho É a super professora! Um aviso eu vou dar As gavetas não são pra brincar Se levar um choque você vai chorar Anitta, nunca mexa nas tomadas A eletricidade pode machucar É importante tomar cuidado Há perigos por todo lado Que podem fazer um dodóizinho Então se cuidem bem direitinho É a super professora! Um aviso eu vou dar Oh, lindinho, hoje vou avisar Podem cair se não verificar Jacob, se derramar alguma coisa Limpe rapidinho Pra ninguém escorregar e cair É importante tomar cuidado Há perigos por todo lado Que podem fazer um dodóizinho Então se cuidem bem direitinho É a super professora! Um aviso eu vou dar Sempre que para de brincar Seus brinquedos deverá guardar Sempre devemos guardar nossos brinquedos Pra evitar acidentes com nossos amigos É importante tomar cuidado Há perigos por todo lado Que podem fazer um dodóizinho Então se cuidem bem direitinho É a super professora! Um aviso eu vou dar Na boquinha não pode colocar Os objetos que encontrar Joãozinho, não colocamos objetos pequenos na boca Pra não engolir acidentalmente Isso é perigoso! Ótimo trabalho! Todos nós podemos ser super heróis cuidando um do outro Bem-vindos ao Corpo de Bombeiros Digam olá pro Harvey, o hidrante Oi, Harvey! Oi, crianças! Vocês sabem o que fazer numa emergência de incêndio? Tudo bem! Eu vou mostrar pra vocês! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Alarme de incêndio tá na hora de ir embora Alarme de incêndio tá na hora de sair Quando escutar o alarme assim Está na hora de partir Então quando escutarem o alarme, o que significa? Hora de partir! Prevenção contra incêndio é assim Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Em caso de incêndio temos que sair É hora de sair e não de se esconder Em caso de incêndio temos que sair Lembrem-se disso! Não devemos nos esconder Em vez disso, nós... Temos que sair! Isso! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Quando houver fumaça abaixamos e engatinhamos Quando houver fumaça abaixamos e engatinhamos Abaixamos e engatinhamos Quando houver fumaça abaixamos e engatinhamos Vocês conseguiram! Bom trabalho, pessoal! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Nós não paramos pra pegar nada Nós não paramos pra pegar nada Vamos nos proteger e lembrar Nós não paramos pra pegar nada Agora já sabem o que fazer! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Não vai me pegar! Não vai me pegar! Pare e pense cuidado quando correr Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Minha mão! Ai! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado ao andar na casa Um dodói pode fazer Peraí! Pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Lá vamos nós Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Peça ajuda pra um adulto Sempre antes de brincar Peraí! Pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar Se você se cuidar Brinca sem parar Pequina! Vamos! Vamos! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Tem que colocar a boia Se quiserem ir nadar Peraí! Pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Quero um doce Quero um doce Gostoso Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Se um doce quer comer A mamãe tem que permitir Peraí! Peraí! Pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Não, não! Cuidado perigo! Ai, Jacob! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ter cuidadado Não atrovesse Cuidado, não, não, não Carros andam rápido Não vão na rua, não Chegando pra escola Com muita atenção Ai, muito bom, pessoal! Vamos preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ter cuidadado Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Pontos afiados Machucam e não vamos Se machucar, não Os trabalhinhos da escola Passa com atenção Olha só o meu elefante Que legal! Agua! Agua! Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ser cuidados Na hora da escola Preçamos atenção Chão molhado, escorrega Não piso ali, não Pra não escorregar Nós vamos ter cuidado Secou! Agora pode andar! Você não pega! Nananima não Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ser cuidadado Brincando na sala Não pode correr não Não posso correr aqui Para não cair no chão Estamos na casa Sem nenhum arranhão Preste atenção Vamos nos cuidar Tome cuidado Pra não se machucar Vamos ser cuidadado Um dodói, um dodói rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Eu escorreguei no chão Não me sinto bem não Foi um acidente, está tudo bem Conte com a gente nessa hora também O que devemos fazer? O que devemos fazer se a gente escorregar e cair? Contar pra mamãe ou pro papai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Secar o chão Secar o chão Secar o chão Secar o chão Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Foi um acidente, vai ficar tudo bem Conte logo que a gente vem E se a gente cair, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Pedir ajuda Um dodói, um dodói rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Eu tropecei, caí no chão Mas que barulhão Foi um acidente na hora de brincar Estamos aqui, não precisa chorar E se a gente tropeçar, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Guardar os brinquedos Um dodói, um dodói rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Ai, cortei o polegar Com a faca, que azar Foi um acidente, está tudo bem Espere aí, vamos chamar o papai E se a gente se cortar, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou papai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Não tocar em nada afiado Um dodói, um dodói rola toda hora Avise o papai ou a mamãe E tudo fica bem E tudo fica bem Ai não, eu fiz um ups Um ups, um ups Ai não, eu fiz um ups O que vou fazer? Ups, que balança Amado Jozinho Não, não se preocupe Peso no tudo E aí tudo bem Ai não, eu fiz um ups Um ups, um ups Ai, não! Eu fiz um ops! O que vou fazer? Vamos arrumar juntos, juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos, e aí tudo bem? Ai, não! Eu fiz um ops! Um ops! Um ops! Ai, não! Eu fiz um ops! O que vou fazer? Hã? O que aconteceu aqui? Vamos arrumar juntos, juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos, e aí tudo bem? Papai! Ah, olá, bebê! Ai, não! Eu fiz um ops! Um ops! Um ops! Ai, não! Eu fiz um ops! O que vou fazer? Opa, bebê! Vamos arrumar juntos, juntinhos, juntinhos Vamos brincar juntos, e aí tudo bem? Joãozinho, hora do lanche! Ai, não! Eu fiz um ops! Um ops! Um ops! E aí tudo bem o seu ops! Um ops! Um ops! Um ops! Um ops! Um ops! Um ops! Hippo! Um ops! Um ops e um ops! Um ops! Um ops! Customer e самый Eu fiz um ops, um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Que bagunça! Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Tá bem! Opa! Tá na hora de ir! Mas o que é isso? Ah não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ah não, eu fiz um ops E agora o que eu vou fazer? Mata o pezinho Não, não se preocupe É só tentar de novo Já irei Vem! Dando voltas por todo lado Pra cima e pra baixo Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Caímos Oh! Oh! Nós brincamos por toda casa E isso é o que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Caímos Oh! Tem bolhas Para todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar Mas num belo dia Splash! 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 Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Deslizamos e pulamos Ops! 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 Tentamos o set por todo lado É isso que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia Ops! Ops! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos e bum, bum Deslizamos e bum, bum Brincamos assim por todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Opa! Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Opa! 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 Pulamos e vamos Pra cima e pra baixo É isso que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia Mamãe pode cair Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Mamãe pode cair Molhando bem Todo o quintal Com água da mangueira Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Espirrou o ar O papai e a mamãe Estão regando as flores Opa! Agora nos molhamos Vamos já pro banho Está pronto! Vamos papá Vem cá então Comer porque já tá na hora Vamos lá Lavar as mãos Eu lavo as mãos Até ficarem limpinhas Eu lavo as mãos Até ficarem limpinhas Já tá na hora De comer Lave as mãos Mão limpinha Agora está pronto pra comer Vamos papá Vamos comer Comer porque já tá na hora De aprender A comer Tinho, tinho Sentado E quietinho E quietinho Na cadeirinha Sem sair Sentado E quietinho Na cadeirinha Sem sair Vamos papá Já tá na hora De comer Fique sentadinho aqui Tá bom filhote? Vamos papá Vamos comer 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 porque já tá na hora Vamos comer Com cuidado Ai não filho Cuidado Porque está quente Assopre um pouquinho Cuidado Porque está quente Assopre um pouquinho Vamos papá Vem pra comer Vem pra comer Com cuidado Vem pra comer Muito bem Quer mais um pouquinho? Vamos papá Vamos comer Vamos comer Comer porque já tá na hora Vamos papá Com cuidado Gostoso Gostoso Um pedacinho Pequenininho Pra você não engasgar Um pedacinho Devagarinho Pra você não engasgar Vamos papá Vamos papá Vamos aprender A comer A comer Viva 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 Engasgar Mastigamos Nossa comida Pra não engasgar Vamos tapar Vamos comer Comer porque Já tá na hora Vamos aprender Comer com cuidado Lembre-se Vermelho é pra parar Tá pronto? Vermelho, vermelho Pare, pare Vermelho, então é pra parar De novo, vai! Vermelho, vermelho Pare, pare Vermelho, então é pra parar E se é verde, pode vir! Verde, verde Oh, 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 vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Vamos nessa! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Oh, 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 oh E aí, você já entendeu, Joãozinho? Sim! Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Oh, oh, oh Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Quando paramos Temos que esperar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Você consegue! Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir É isso aí Vamos lá Cuidado, filhote Vermelho, vermelho Oh, oh, oh Pare, pare Oh, oh, oh Vermelho, então é pra parar Verde, verde Oh, oh, oh Vai, vai Oh, oh, oh Verde, verde Verde, pode ir Verde, verde Verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Arrasou, filhão! Verde, verde Verde Vai, vai, vai Anda, anda Mas vermelho é pra parar Hum, delícia! Ele chegou! Ui, olha o meu carro! Vrum, vrum Nossa! Oh, oh, oh Muito longe Eu não alcanço Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Alcançar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Os dinossauros Os dinossauros sumiram Uh, vamos procurar Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil Procurar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Quem quer montar um quebra-cabeça? Uau! Como é que faz? A gente consegue Trabalhar juntinhos Que tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Montar assim Com um seu amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vrum, vrum Vamos correr Mas eu não tenho Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil É mais fácil Dividir assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vem trabalhar comigo Sua bem, Joãozinho Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Eles vão se divertir Cheguei Cheguei Mamãe e o papai Já vão voltar Aproveitem para brincar com a Baba Já vamos voltar Já vamos voltar Fico com medo Quando você sai Não fique com medo Nós podemos brincar com a Baba E aí Mamãe e o papai A mamãe e o papai Também foi Mamãe Papai Embora Mamãe e papai Não estão lá Que agora Eu não quero brincar Oh, amiguinho Não se preocupe, eles vão voltar Nós podemos nos divertir, olha só Quanta coisa pra fazer! Mamãe e papai, onde eles foram? Mamãe, papai, walkings Será que eles vão demorar? Vão ficar com a babá Olha! Com Jack e Jill vamos brincar Dinossauros vamos ser ferozes Sabem, Ruxi? Um experimento vou fazer Esse vulcão vai explodir Oh, amiguinho Vocês gostaram? Mamãe e papai, onde eles foram? Mamãe, papai, walkings Será que eles vão demorar? Ainda bem que eu posso brincar Perem aqui Onde você tá indo? A mamãe já vai voltar Mas enquanto ela não chegar Hoje venha Do que vamos brincar? São piratas de roupa engraçada Preparem suas fantasias E vamos embarcar O que vamos encontrar? Mamãe, te amamos Papai, que saudade Mas a gente se divertiu Nossa babá Cuidou da gente Nos divertimos demais Mamãe, tia, mãe e o papai também Agora eles também Agora eles também são piratas Olha! A mamãe tem um ganso Agora vamos procurar Com o mapa o tesouro Encontrar Achamos! Piratas do tesouro! Mamãe, tia, mamãe, papai, que saudade Mas a gente se divertiu Nossa babá Cuidou da gente Nos divertimos demais Crianças, venham aqui Hoje nós vamos trabalhar na obra Construir é tão legal Com cuidado Coloque os óculos e as luvas Agora vamos ao trabalho Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Tá na hora desses prédios virarem pó Viva! Cavar é legal Com cuidado Com cuidado Bote as luvas e capacetes Pra nos proteger Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Quem quer cavar buracos Eu e você Consertar é tão legal Com cuidado Encher e esvaziar o caminhão E depois vem o trator Vamos construir Em equipe Vamos construir Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Legal! Agora vamos construir as casas Eba! Construir é tão legal Com cuidado Com cuidado Botem seus capacetes Agora vamos ao trabalho Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Em equipe Uau! Que legal Vocês são ótimos Construtores Viva! Construir é tão legal Se prestarmos muita atenção Cuidando um do outro Terminamos sem nenhum arranhão Vamos construir Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Nossa! Quantos brinquedos! Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me resta o seu brinquedo Empresta o meu pra você brincar Vamos nos divertir Vamos nos divertir muito com tantos brinquedos Junzinho, qual é o seu brinquedo? Esse é o Dino Meu amigo Ele é grande e temido Levo o Dino Sempre comigo Mas não vou emprestar Deixa eu brincar com o Dino também Não, eu amo o meu Dino É meu Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me resta o seu brinquedo Me resta o meu pra você brincar Muito bem, amiguinhos Ei, Jacob Que brinquedo você trouxe? Aê! Meu carrinho é rápido Vrum! Deixa todos pelo caminho Meu carrinho tá sempre comigo E não me resta o próprio amigo Pode brincar também? Hum, não! Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me resta o seu brinquedo Me resta o meu pra você brincar Muito bem! E você, querida? O que vai nos mostrar? Esse é o fofo O meu ursinho É macio e peludinho Do meu fofo Quero cuidar Só eu que posso segurar E se estragar em um fofo Ah, então se preocupa A gente cuida dele Tão queridos são nossos brinquedos Então vamos ter cuidado Pra não estragar Nem se machucar Compartilhar é divertido Cada um tem seu brinquedo Vamos brincar e compartilhar Me empresta o seu brinquedo E empresta o meu Pra você brincar Sua vez, Mia! Eba! Essa é a Tuga Minha tartaruga Ela anda devagar Mas também sabe nadar Andando e nadando Sempre O que a Tuga quer é brincar Cada um tem seu brinquedo E Prof. Hanna A gente ama você Agora a gente compartilha É mais legal brincar assim Vem brincar com a gente, Prof. Hanna! Te amamos, Prof. Hanna Dividir é tão bacana E você é demais, Prof. Hanna Aprendemos tanto com você Aprendemos tanto com você